Olá gente, bem-vindos ao meu canal e vamos para o nosso vídeo de hoje de imóveis para cozinha e ofertas na Casa de Bahia eu espero que goste do vídeo, se gostar, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal obrigada e vamos ao vídeo começando por esse armário para micro-ondas politorno Facilite com duas portas na cor branca estava R$ 249,00 e agora está R$ 208,05 ou até R$ 4,00 de R$ 52,01 sem juros e essa pessoal é a forma de pagamento no cartão de crédito e agora vamos para os próximos produtos e aí 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 e antes de irmos para o próximo produto deixa aquele like que assim eu vou entender que está gostando do meu conteúdo e inscreva-se no meu canal obrigada e vamos para o próximo produto e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto